E aí galera, tudo beleza? Bom, estou aqui para demonstrar minha cidade para vocês que quiserem estar entrando em uma cidade muito boa Com vários sistemas diferenciados, como vocês podem estar vendo no vídeo E para você que quiser entrar aqui, a gente tem verga para a facção, para a polícia, para médico, mecânico Entre várias outras coisas que vocês podem estar procurando aqui na cidade Para você que tiver interesse, o link vai estar na descrição aí E 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 aí A meca está preso? E meca meia meia, porcadão, porcadão Salve, cheguei agora, salve Jonas, de boa mano, como que está o cu? Então, estava olhando um bagulho aqui, eu meio que capotei seu carro aqui, estou vendo Está sem um, dois Está sem vários pneus aqui E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, vou não. É seu, é seu. Não vou nem atirar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Atualização. Adicionado 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 Família Nois Ai, mano, é a nossa família, né, mano? Adicionado Pro Botoclubo fazer Bala de Fuzil Thompson Imitar Adicionado Novo Grupo Música Adicionado Novo Grupo Turismo É dinheiro, hein, Júlio? Pode pegar, pode pegar, pode pegar, pode falar, pode falar. Depois você me dá dinheiro, né, JC? É 500 dólares só. É 500 dólares? É 500 dólares. É 500 dólares. Não, cara. O que é mais? Rapaziada, clicou, interagiu com o olho, ó. Então, prestou atenção. Botei, interagiu com o olho, ficou verdinho. Clicou, clica em tratamento. Isso, se você tiver desmaiado, também funciona, tá ligado? E aí, você clicou, ele vai te mandar direto lá pra maca. É isso. A partir do momento que você vai pra maca, você fica em tratamento durante, tá vendo ali, ó, 900 segundos. E aí, velho? Beleza? Fala, fala, Jatacê. É isso, Jatacê, tu veio também? Tira no cochilo, tira no cochilo. Tira no cochilo. Beleza? Uh, vou levantar aqui, tô de boa. Aí, você veio pra cá, veio pra lá, tá ligado? Fez o tratamento durante esse tempo. Jatacê, só me explica, durante o tempo que fica contando, você só não pode trocar de roupa, não é isso? Isso, você não pode trocar de roupa. Mas entrar em casa, essas coisas, você pode, né? Pode, pode. Tá. Oxi. Oxi. Pouco estranho. Tá ligado? Salve, salve, meu irmão. Opa, bom dia. Calma aí, calma aí, calma aí, bebê. Deixa eu mostrar aqui, calma aí. Ó, interagiu aqui. Vou não, vou não, tô acostumado já. Montou o lanche, vem aqui, vem aqui. É, sai fora, ele conhece o mundo, pô. Montou o suco. Vem aqui. Não, não vai ter dono. Vem aqui. Colocou na caixa. A partir de onde você colocou na caixa, ó, tá vendo aqui? O combo tá pronto. Você vai ali fora, pega uma motinha de serviço e vai entregar esse combo, tá ligado? Olha que massa que ficou isso aqui, ó. O copo, a parada certinha, tá ligado? Ó. Tá ligado? Ó. Aí você tem aqui, ó, os exemplos das paradas que vêm de lá, ó. Tá vendo? Fica com o burger, tá vendo? Ó, aqui, ó. Os sanduíches. Olha que foda o sanduíche. Não, eu já peguei a moto, tá ligado? Só que eu não sei ideia. Acho que eu tô sem a chave. Valeu, Luíde. Obrigado, meu irmão. Tá ligado? Certinho, ó. Escrito o burger em cima e tal. Lembra, lembra, lembra que a arma, ela pertence a cada um, entendeu? Sim, sim. Aí se um dia, se um dia encontrar, se um dia encontrar na casa de alguém uma arma ou no carro de alguém, você já vai poder saber quem, entendeu? Se você quiser desviar, você sabe de quem que foi. Vou fazer um tour com vocês aqui pela ADP, tá? Entrou, tem uma recepção. A recepção vai estar fazendo atendimento direto ao público. Aqui tem uma área de espera. Pra direito, uma área de espera, onde as pessoas podem esperar, pra ter uma conversa, por exemplo, particular com algum policial nessa área de cá. Maravilha? Aqui é pra entrar na recepção. Saiu. Beleza. Aqui, também, é a área de espera da recepção também. Entrou. Primeira sala, sala de picuinha pra resolver alguma coisa e tal, comida de rabo e polícia. Essas coisas é aqui. Essa área aqui é exclusiva pros policiais acessarem. E aqui é a sala, acho que vai ser a sala do delegado aqui, se eu não me engano. Passou pra área interna, sala do juiz. Passa pano vai estar aqui, de vez em quando, pra fazer algumas coisas com o pessoal da ADP. Então, não vai precisar ter que ir até o... Tá nada, Andani. Todo mundo resetou. Até o tribunal. Beleza? Uma sala de algum policial, orelha seca. Que vai estar aqui. Aqui, sala de provas. Calma, Jota, você tá fazendo um tour. Ah, um tour. A porra, agora... Eu só vi também, só as portas que eu tranquei. O resto, não vi mais nada. É, não. Pois é, pois é. Eu não sei nem... Aqui, a sala de provas aqui, evidências, etc. Aqui vai ser o baú. Aqui, se eu não me engano, é o arsenal. É isso mesmo? Com colete da grota aqui, inclusive, já. Já tem colete da grota. Tem, tem, tem. Ah, pra pegar armamento. Você já colocou aqui, já, Jota, C? Acho que... Acho que é aqui. Deixa eu ver se é aqui. Não, é aqui, não. Acho que não é. É aqui, ó. Aqui. Aqui, aqui. Aqui, não, não. Aqui, é aqui. Aqui, beleza. Aqui é pra comprar, né? Show, show, show. Show de bola. Olha isso aqui, olha isso aqui. Eu vou passar pra segundo direto. Vamos pra segundo direto. Vamos pra segundo direto. Isso aqui é a... Isso aqui é a cela, hein? É a cela. Tem que botar a chave aqui, ó. Eu não sabia nem que existisse isso aqui. Ah, porra. Pelo amor de Deus, cara. Acredita, eu não fico lá na conversa com o Veno Wagner. Olha, tem que botar outra chave aqui. Eu não fico lá, não. Jota, C, por favor, não leia. Não leia o que tá na parede. Não leia. Tá bom. O tal do Marcinho ali. Não leia. É, o Marcinho, o Marcinho. Não leia o tal do Marcinho. Que ele é um porno. É, e lá em cima também não precisa falar que se não for deixar seu cu, eu não entraria. Ah, entendi, entendi. E aqui, ó. E aqui, aqui, ó. Me dá maconha, eu chupo o pau. Tá aqui. Olha, misericórdia. Aqui, ó. Comando da sombra aqui, ó. Não, não. Olha essa frase aqui, olha essa frase aqui, ó. Eu era virgem antes de chegar aqui. Verdade. É, eu cheguei aqui e permaneço. Ó, tem um aqui também, ó. Aqui, não, não sei o que. Lá, lá, lá. Puta que pariu aqui também. Isso aqui é o quê? Vida de confusão, é? Vida de confusão. Vida de bando. É, é isso, é isso, é isso. Bando. Várias pichações aí, viu? Várias pichações. Várias pichações aí que o seu Wagner colocou aí, viu, meu irmão? É. Silêncio, por favor. Isso, isso. Aí, saiu pra cá. Nossa. Aqui tem as células antes de descer. Então, tem que botar uma chavinha aqui também, viu, JC? Parece que a gente tá no submundo, né? Aqui é mó bonito, ali embaixo é mó... É, 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 tipo... Mas é tipo isso mesmo. Aqui tá a Garayim. Doutor, eu vou tentar, galera. Boa, boa, boa. Calma, 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 doutora. Central, só informando que a QRU da Toros tá cheia. Calma de bagagem, velho. Olha que eu vou descendo aqui, doutora. Quer p-test? QTE do Robri Beigo. A proximidade do MQTE do Robri Beigo. Pode ver, sim. Que isso? Que isso? Soco! Fala! Tem um, corre! Hum, bateu e ia morrer 3, 2, 1, fui! Peguei 3, peguei 3 Peguei 2, peguei 2 Caralho, pegou 3 Boa Tem cofre Não, não, tem nada aqui Acabou, acabou, acabou Tem, tem, tá correndo muito! Peraí Ele está rendendo! Puta puta, volta! Peguei o caixete nele Vai tirar o caralho do desarmar Ai! Foi, 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 foi! Tá resolvido, tá resolvido, resolvido Tá resolvido, tá resolvido Tá resolvido, tá resolvido Ambulância! 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 Desculpa, doutora. Leo, deixa eu te falar. Ai! Que isso, cara? Puta, que pariu, cara? Que pariu, cara? Que causa é esse? Fica aí. Marcial, eu só vou terminar de fazer essas 42 entregas que eu tenho para fazer. E assustei nenhum taxista maluco me matar antes. Tipo esse. Gastei 700. 700? E minha moto acabou de explodir. E o cara perdeu o taxi dele também, mano. Não, não, mano. Aqui tem como ser, cara. A Rui vai ser utilizada pela investigativa. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Beleza? É a Tahoe. Esse carro é lindo. E aí, como é que seu... Essa aqui é uma Ducati. É a moto nova da polícia. Tá linda essa moto, essa Ducati. Maravilhosa, hein? Audi A3. Viatura de soldado de cabo. É um Audi A3, tá? Sensacional esse carro. Tá perfeito. Esse carro tá perfeito. Vocês podem ver que a Livre tem, aqui ao lado, Rádio Patrulha escrito. Audi A8. E ela tem uma numeração na parte superior da viatura, que é de acordo com a parte... De acordo com a unidade. Beleza? De acordo com a unidade. Audi A4. Viatura de cabo. Viatura de cabo é o Audi A4. Beleza? Você vê que esse aqui tá sem a Livre na lateral. Ele tá com 888, que é a unidade da panela. Viatura banheirão. Esse aqui é um Audi Q8. Maravilha? Maravilhoso, sensacional esse carro. Esse carro é perfeito, velho. Esse carro é lindo. Também tá com a Livre da panela. Esse aqui é um Audi RS5. É a nova viatura da Gra, tá? Ah, vovô passa em beco, passa não sei o quê, passa não sei o quê. Não passa. Não passa, não passa em beco, não passa em nada. Ah, eu não tô gostando do carro. Saia da unidade. Beleza? É isso. Viatura RS6. Tá? RS6, ela é apenas para uso de... Oficiais mais. Oficiais mais vão usar o RS6. Teve um problema. Tá? Também teve que ser alterado o interior dela. Mas essa aqui tá até mais bonitinho. Vai ser pra isso. Ford Raptor. Seis lugares. Ainda não tá otimizado. Tá com um probleminha aqui na traseira ainda. Vai ser consertado até quando a gente começar a usar. Por quê? Porque nesse começo ela não vai ser usada. Apesar de que dá pra sentar aqui, mas... Ainda tá com um problema, tá ligado? Ela ainda tá com um probleminha, mas vai ser consertado isso aqui. Que é uma questão de otimização da traseira dela. A questão de entrar uma pessoa aqui na parte de trás. Mas vai consertar. Beleza? Essa aqui vai ser a unidade... A viatura da unidade de resposta tática. Aqui ó. Unidade tática. Beleza? É o Raptor. E essa aqui é a viatura de comando. E apenas os coronéis terão acesso a ela. Que é um RS6 Avanti. Quem não conhece esse carro, esse carro é um tesão de carro. É o carro que o Neto tava usando lá no Criative. É o carro que eu usei na minha... Fechou? Valeu, meu querido. Na minha primeira... Na minha primeira season lá do Criative também. Mário, Mário, Mário. Fica parado. Fica parado. Fica parado. Fica parado. Fica parado. Não faz nenhum movimento. Não faz nenhum movimento. Calma, Mário. Tirei o sofrimento dele. Pronto. Fica parado. Por que a outra sala é complicada, viu? Ah, tá. Bora pra mim. Fica parado. Fica parado. Fica parado. Que isso? Ah, qual é, mano? Fica parado. Fica parado. Fica parado. Fica parado. Quem foi? Nada, nada, obrigado. Bora, Wave, seu puto. Vou comprar um negocinho aqui. Não sei. Olha o que fizeram com a vaquina. Olha o que fizeram com a vaquina, cara. Eu só encostei, tá ligado? Eu não quebrei, não. Olha o que você fez com a vaquina. Não, eu não fiz isso, eu não fiz isso. Eu não fiz isso, não sabe, não fiz. Com licença, com licença. Pode descer, pode descer. Muito obrigado. Com licença. Aqui no cantinho. Opa. E aí, gente? Vocês estão trabalhando taxista, estão fazendo corrida, estão só batendo pele. O que vocês estão fazendo? Ah. A gente tá... O que foi que você já deitou? Deixa só a gente se arrumar aqui. Já tô com as mãos, já tô com as mãos lá. Não, não, a gente só vai conversar, não precisa deitar não. Nossa, que gentileza, eu nunca vi um policial assim. Geralmente... Pode levantar, pode levantar. Pode levantar, pode levantar. Tem certeza, tem certeza. Pode levantar, tenho certeza absoluta. Pode levantar. Então beleza. A gente só vai conversar com você. Desculpa, é que policial, os últimos chegaram na gente, começaram a bater, já mandaram só no chão. Posso comer na abordagem ou só me agredir também? Não, pode comer, a gente só tá conversando aqui, tá? Nossa, nossa, eu acho que é o testado. Nossa, essa é boa. Cicc.. 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 Se eu tô com a cor? Tipo eu tô com o teu. Que tá bom o... Picc.. Que tá bom o teu.. Picc.. Que eu tô com o teu. Fim aqui pra você. Picc.. Obrigado.